Boa noite, estamos de volta com o Interior Acontece. A usina nuclear de Angra 2 alcançou um marco histórico. A instalação registrou a maior geração mensal de energia desde agosto de 2019. No último mês de julho foram gerados 1.015.070 MW, a quantidade mais alta dos últimos cinco anos. A usina de Angra 2 entrou em operação em 2001 e é capaz de atender ao consumo de uma cidade de até 4 milhões de habitantes. Angra 2 ocupa a posição 176 no ranking mundial de geração de energia nuclear, num levantamento que conta com 422 unidades de todo o planeta. Amanhã tem mais uma detonação de rochas na Serra das Arárias, na Via Dutra, no trecho entre Paracambi e Piraí. A implosão será de mil metros cúbicos de material rochoso na altura do quilômetro 230. Por isso, como tem sido nas detonações anteriores, a pista de subida vai ficar interditada das 11h30 da manhã a 1h30 da tarde. O bloqueio será feito no começo da Serra, no quilômetro 226. Já a pista de descida não será afetada e vai operar normalmente. As obras integram o projeto de ampliação da rodovia, que só deve ficar pronto em 2029. E termina amanhã o período de preparação da Seleção Brasileira de Futsal na região serrana. Depois de alguns dias na Granja Comari, em Teresópolis, o time comandado por Marquinhos Xavier seguiu para Nova Friburgo. Os treinos visando a Copa do Mundo acontecem até amanhã no ginásio Alberto da Rosa Pinheiro, no distrito de Conselheiro Paulino. Ainda nesta quinta-feira, a delegação embarca para o Rio de Janeiro, onde encerra a preparação. A viagem para o Uzbequistão, sede do Mundial, será em 2 de setembro. O torneio começa dia 14 e o Brasil está no grupo de Cuba, Croácia e Tailândia. Fim de papo nesta edição, mas eu volto já já no próximo intervalo.